da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Registo a presença dos deputados Virgínio Guimarães e Bixi. Agradeço a presença dos senhores deputados. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a 3ª fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e a votação das proposições. Vou ler todos os requerimentos e depois passo a presidência para o nosso querido Virgínio Guimarães. Excelentíssimo, presidente da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e Recursos. O deputado que se subscreve é que a V. Exª nos termos do artigo 106 do Regimento Interno seja realizada visita à construção da captação Estação de Tratamento de Água e ao aqueduto da Copasa e Biaí-Montos Claros, no município de Biaí, para acompanhamento do andamento da obra e a discussão do projeto de construção de variante do aqueduto para abastecimento do município de Brasília de Minas. Excelente, senhor presidente da Comissão de Energias Renováveis e Recursos Ítricos. O deputado que se subscreve requer nos termos do artigo 103, linha 3, C, Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com a CEMIG-5 pelos dois anos de atuação no mercado de geração distribuída, universalizando e incentivando o uso da energia solar. Eu quero que seja dada a ciência dessa manifestação ao presidente da CEMIG-5 e aos seus diretores. Excelente, senhor presidente da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e Recursos, o deputado que se subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja encaminhada à presidência do Senado Federal o documento demandas empresariais para efetiva participação do Brasil e Minas Gerais, da ABAC, Associação Brasileira de Amazenamento e Qualidade de Energia, com foco no mercado do hidrogênio verde, como contribuição ao planejamento de ações e estruturação de políticas públicas para o desenvolvimento da referia cadeia produtiva. Páginas 8 a 25 apresentada a esta comissão na oportunidade do debate público Hidrogênio Verde em Minas Gerais, em 5 de 10 de 2021. Excelente, senhor presidente da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e Recursos Hídricos, o deputado que se subscreve é que a vossa excelência, nos termos regimentais, seja encaminhada à governadoria o documento demandas empresariais para efetiva participação do Brasil e Minas Gerais, da ABAC, Associação Brasileira de Amazenamento e Qualidade de Energia, com foco no mercado do hidrogênio verde, com contribuição ao planejamento de ações e estruturação de políticas públicas para o desenvolvimento da referia cadeia produtiva. Páginas 8 a 25 apresentada a esta comissão na oportunidade do debate público Hidrogênio Verde em Minas Gerais. O documento que se subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhada ao Ministério das Minas e Energias e o documento demandas empresariais para efetiva participação do Brasil e Minas Gerais, da ABAC, Associação Brasileira de Amazenamento e Qualidade da Energia, com foco no mercado do hidrogênio verde, com contribuição ao planejamento de ações e estruturação de políticas públicas para o desenvolvimento da referia cadeia produtiva. Páginas 8 a 25 apresentada pela comissão na oportunidade do debate público Hidrogênio Verde em Minas Gerais. 5 do 10. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos regimentos do artigo 103, 3 da linha A, do regimento interno seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico pedido de providências para que sejam revistos os prazos relativos ao processo de revisão tarifária extraordinária da Companhia de Gás, GásMig, conforme solicitação anexa. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhada às autoridades barra entidades relacionadas à listagem anexa a Carta das Minas e Energias Gerais, elaborada a partir do debate público Hidrogênio Verde em Minas, a trilha do Hidrogênio Verde no Estado de Minas Gerais, realizado nesta casa no dia 5 de outubro de 2021. Abertura Eu não lembro, foi no dia lá, a gente já lê no início, aí depois deixamos para o final, e acabaram que não tinha mais corno apresentado. O senhor, senhoras e senhores deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Pela ordem, presidente. Desculpa, desculpa. Vou passar a presidência para o deputado Vigilio, para que ele possa fazer a leitura e a votação dos requerimentos. Eu indago, senhores deputados, se poderia fazer a votação em globo, salvo destaque. Perfeitamente. Gostaria de ter algum destaque, deputado? Não. Gostaria, deputado Júlio? Obrigado. Não havendo nenhuma manifestação por destaque, coloque em votação, em globo, todos os requerimentos. Senhores deputados, que concordarem, permaneçam em seus lugares. Os que discordarem, façam alguma manifestação oral. Não havendo manifestações de contrato, declaro aprovado todos os requerimentos aqui lidos pelo presidente Júlio Pereira, deputado Júlio Pereira. Pela ordem, presidente. Perceba a presidência do deputado Júlio Guimarães. Pela ordem, deputado Bixi. Ok, senhor presidente, deputados e aqueles e aquelas que acompanham os trabalhos da Comissão das Energias Renováveis, a gente chega para trabalhar, senhor presidente, nessa casa, cada um vindo de uma região, cada um trazendo parte de uma história, de uma cidade, de um lado o nosso Estado. E o dia de hoje, na nossa querida Campo do Meio, foi um dia de luto e de muita tristeza. Faleceu hoje a senhora Maria José de Jesus, muito conhecida na comunidade por Dona Nega. Ela que é mãe do atual vice-prefeito, Vandir Dugas, nosso companheiro. Um lutador que, com toda certeza, herdou da mãe a bravura, a vontade de trabalhar e de honrar a família. Então, eu quero aqui registrar os nossos sentimentos ao Vandir Dugas, nosso vice-prefeito de Campo do Meio, e a todos os seus demais familiares. Pelo passamento da Dona Nega, Dona Maria José de Jesus, que nos deixa um legado, nos deixa uma história, e que, com toda certeza, a sua família soube aprender, com as suas aulas, os seus ensinamentos, a boa conduta e o amor pelo seu trabalho e a família. Registro, portanto, os nossos sentimentos aos familiares de Dona Maria José de Jesus, Dona Nega, em especial pelo seu filho, vice-prefeito de Campo do Meio, Vandir Dugas. Muito obrigado, presidente. Também solidarizo com Vossa Excelência, deputado Adichir. Eu sei que é muito difícil perder uma mãe, né? E eu sei que você faz isso de coração, Dona Nega. Também dou um abraço em seu nome, em nome dessa casa. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, deputado Virgínio Maranhes. Obrigado, deputado...